Como vender o seu conhecimento e ser muito bem pago por isso. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria. E se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais, onde eu explico através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Viver integralmente do seu conhecimento. Independente do estágio em que você se encontre na sua carreira, o treinamento te oferece todas as condições para você construir uma carreira sólida na consultoria empresarial. Então, imagine que você seja, por exemplo, um cara master, um cara que já tem experiência, tem muitos anos de mercado, domina bem uma determinada área, tem um conhecimento que é útil para a classe empresarial, tem um conhecimento que é útil para um público específico. Olha, você já curtou aí algumas etapas. É mais fácil para você que já tem esse conhecimento, construir uma estrutura para atrair clientes que têm interesse nesse conhecimento que você oferece e, claro, criar uma metodologia de atendimento para você entregar o seu conhecimento de modo que ele realmente gere transformação nos clientes que procuram você, que procuram os seus serviços. Agora, imaginemos que você seja um cara que é iniciante, que está no início da carreira, acabou de sair da faculdade ou ainda está fazendo faculdade. O treinamento também consegue te ajudar. A única coisa que você tem que fazer é cumprir alguns estágios a mais, alguns estágios que o cara que já é master não precisa cumprir, que é construir a sua especialidade, construir a área de atendimento, construir aquele conhecimento que você vai entregar para o público que você deseja atender. Então, se você é um iniciante que quer começar do mais absoluto zero, o treinamento também te ajuda, porque lá nós oferecemos toda uma estrutura, todo um passo a passo para você construir o conhecimento que você precisa ter na área que você quer atender e aí sim montar a sua estrutura para atrair seus primeiros clientes e fechar os seus primeiros contratos. Então, esse é o treinamento, ou seja, consultou agora. Esse treinamento foi todo pensado para alcançar interessados em seguir a carreira na consultoria empresarial, interessados em se tornarem consultores empresariais, independente do estágio que estejam em suas carreiras. Então, se você é, por exemplo, um executivo que não se sente valorizado no seu trabalho, que acha que pode contribuir muito mais com o seu conhecimento, que se sente meio estagnado na profissão e quer ter o seu próprio negócio, o treinamento também é para você. Entre várias outras coisas que você vai encontrar aqui no treinamento, nós oferecemos alta tecnologia através de um software que te permite dar escala ao seu negócio de consultoria, atendendo a muitos clientes simultaneamente, ao invés daquele limite que a gente encontra na consultoria tradicional. Então, ao invés de cinco clientes, você, através do nosso método, você consegue alcançar 50 clientes, 60 clientes, ou até bem mais do que isso. Você também tem acesso perpétuo ao treinamento, o que significa dizer que todas as atualizações futuras do treinamento estarão disponíveis para você. Tudo aquilo que vier de novo para o treinamento, todas as aulas que são regularmente revistas e aquelas que são incorporadas ao treinamento, novos métodos, tudo isso você vai ter acesso porque o seu acesso ao treinamento é perpétuo. Então, é para sempre, a de eterno. Além do mais, eu acompanho os projetos de cada um dos participantes do treinamento de forma personalizada, pegando na sua mão mesmo e mostrando quais são as melhores ferramentas para o tipo de atendimento que você quer fazer. Não interessa qual é a sua especialidade, qual é o seu conhecimento ou a sua área de interesse. Se você quer prestar consultoria na área ambiental, nós conseguimos te ajudar. Se você quer prestar consultoria na área de engenharia civil, nós conseguimos te ajudar. na área de logística, na área de gestão, na área financeira, na área de marketing, seja qual for a área, até na área de saúde. Se você quer ter um negócio de consultoria, esse treinamento foi feito sob medida para você. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.